Vamos lá, vamos fazer moda, o povo quer ouvir música Júnior, viva! E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui é porque ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu não aguardo a localização Hoje vai ter festa no colchão Júnior, e ela volta a cidade Deia pra vir comigo Porque eu sou Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a mamãe das amigas Nunca fica comigo Porque eu sou bem melhor que seu marido Porque eu sou bem melhor que seu marido Chama, chama! Pega a flor, cabarela Pega a flor, cabarela E tá vendo aí, ela já tá falando Que tá com saudade, tá me procurando Daqui é porque ela tá encostando Sabe que sou louco e sem coração Mas quando ela liga, eu dou atenção Eu não aguardo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela volta a cidade Deia pra vir comigo Porque eu sou Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa a mamãe das amigas Pra vicar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido E ela volta a cidade Deia pra ricar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferidor Eu não dispenso a dar uma vez a amiga Pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferidor Porque eu sou o seu esquema preferidor Chora meu inteiro, ei! Amém, Maria, que coisa boa, gente! Que energia nossa! Abandonado dentro de um apartamento Mas de verdade, coração desesperado É só bebida quente Por causa de um coração já Amor e raiva andam lá pra lá Cortar retrato e quase tudo quebrado É o que tá tendo Por causa de um coração Tá me jogando aqui no meio Tá me jogando aqui no meio E eu não vou pra mim, meu Deus E eu não vou pra mim, meu Deus Oh, baby Me atende Aqui no meio A gente tá aqui no celular Na parede Oh, 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 oh Tá me jogando aqui no meio E eu não vou pra mim, meu Deus Seu lugar É o que eu escuto Quando eu vim pro pé Abandonado dentro de uma porta do amor Não se levanta de coração desesperado É só minha vida querida Por causa de um coração já Amor e raiva Quando um lado é lado Porta retrato que tá tudo quebrado É o que tá vendo É pra ser só que pra todo lado Tá doendo No seu tempo E ela não me agraveu Eu vou Oh, baby Me atende Pra que vontade de tocar meu celular da parede Oh, baby Me atende Me atende Estou todo mundo Que morreram E aí Que morreram Transcrição e Legendas Pedro Negri